Música Música Amém. 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 Eu tava, desde o ano passado, em 2015, procurando um professor, pra aprender algo mais, ou melhorar o que eu já sei tocar, né, e aí encontrei o André, André Sarmanyo, entrei em contato através de redes sociais, comecei a comprar os DVDs dele, as videoaulas, os módulos de vídeo-aulas, e aí desde o início comprei a primeira vídeo-aula, comecei a comprar aos poucos, começando a escutar e ouvir, começando a fazer exercícios, e aí há oito meses que eu estou, já adquiri as cinco vídeo-aulas dele, um total de dez, ele tem um pacote, e dessas cinco vídeo-aulas que eu adquiri, eu já tive uma evolução tremenda, como um músico, como um contrabaixista, dentro do Ministério de Música da Igreja Católica que eu estou, tanto eu percebi essa evolução, como o pessoal que toca comigo perceberam essa evolução, e essa evolução é graças ao meu exercício, à minha dedicação, mas também das vídeo-aulas que eu adquiri, o professor André, um baita professor, grande profissional, didática muito boa, ensina muito bem, a gente pega as coisas mais fáceis, e aí pretendo terminar o curso dele completo, das dez aulas, dos dez módulos, se aprimorar mais ainda, aprender coisas que ainda não sei, bastante coisas que eu não sei como contrabaixista, mas também algumas coisas que eu já sei, que são poucas, aperfeiçoar com as técnicas, com as dicas que ele dá. Achei também bacana, é que na vídeo-aula que ele manda, a gente se cadastra no site dele, e aí ele fica postando vídeo-aulas, dicas importantes de melhorias no seu instrumento, como economizar a bateria do instrumento, como dar um peso com o contrabaixo a mais, em músicas lentas, de adoração, no caso de adoração, que eu toco. Então, eu acho interessante, para quem não comprou, eu digo, o André Sarmani, vocês possam comprar o DVD dele, seguir a risca todos os módulos, módulo 1 ou módulo 10, se exercitar, exercitar as técnicas, o que ele passa, com certeza você vai ter evolução, e com essa evolução, ganhar a vida como músico, ganhar a vida como músico, depois fazer uma faculdade, ou, como eu, tocar em igreja, servindo a Deus, servindo a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Então, recomendo os DVDs e as postagens do André, como professor de contrabaixo, e aí, dizer também, dizer André, que estou satisfeito com os vídeos, já tinha falado para você pessoalmente, disse que ia fazer uma gravação para mandar, e como você fala, tamo junto, um abraço. De graça e vitória, Determina que Deus tenta te dar E com a diferença Eu estou pra você recebê-la Na busca da santidade Uma mina de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar Eu estou pra você recebê-la Na busca da santidade Duva contra todo pecado Te separo de Deus Salve todas cadeias Ser livre e idealmente Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Uma vida de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar Eu estou pra você recebê-la Na busca da santidade Uma vida de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar Uma vida de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus A morte de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar Eu quero ser de Deus 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 Eu quero ser de Deus